Eu passei jogando Tekken invocadora, eu joguei Tekken 1 Depois que eu fui ver que tinha que recuperava Foi uma péssima experiência porque o loading demorava muito tempo E a gente passava mais tempo no loading do que no jogo Mas foi válido pra poder estar aqui com vocês Fazendo Ortiz Nina no Player 2, temos aí no Player 1 Xalan jogando de uma maneira confortável Já que os bestiraram de Joaquim Poe pra pegar o Player 1 Aliança Tekken BR, KB, é muito punível isso KB 1, 2 não, 1, 2 não Sidestep 4 Pra 2, tenta da F2, 1, 2 na resposta Toma ali Os golpes da Nina, vem no avanço pra slide, costa contra a parede Aliança em sua primeira entrada Vai tentando fazer momentum, não encontra nada Da F1 Entendi um check WS4 na resposta, slide lindo Sidestep pro jogador de King Bela defesa WS4 pra ativação de Hit Vem se desenhando uma boa partida pro Xalan agora Nunca te respeitarei Esse slide vim deixando a desejar E o Xalan perde uma conversão Parcialmente patata em parede Bum, dano garantido Inclusive é que nem o Giant Swing Se bater no chão você pode se recuperar de melhor maneira desse arremesso São poucos os arremessos que dão essa permissão Porém, esse daí não dá não Não quis ativar o Hit Inteligente o Xalan, jogou bem Me larga Toma Agora sim Cara, totalmente otimizados como o Xalan Sensacional Vai pra corrida Extensão ainda de Hit Pode ser possível Ei Não garante o dano todo Médio da F2 Parry QSF1 pra mais um QS1 Agora sim Da F1, 2 O Vital não encontra nada Última escolha do KB Que vem tomando aquele D4 Não veio outro parry Infelizmente não deu ali pro KB Então empatado As partidas por trás Minha coluna O domínio da movimentação lateral do Xamã Parece que ele joga só o KB FF3 garantido Uh, ele foi pro setup Ele foi pro setup Mas o Xalan sabia Can up, né Back 2, 2 de punição Tem punição melhor pra fazer de Nina Acredito que o back 1, 4 Que é a punição 12 da Nina É mais eficiente Pegou Oh, lindo WS1 Mais um WS1 Ativação de Hit Fazendo um opponent no D1 Hit na resposta Um opponent sensacional do Xalan Que vem capitalizando agora Um bom dano Ei, ei Tornado na parede Arra imenso Pra capitalizar ali A vida vermelha do KB Última escolha de cada O jogador Ah, minha coluna Desse e não escapa Cara, o Xalan jogou demais É de manter a calma Assim, me ensina Por favor F1, 2 Tem isso pra WS4 D2 Não encontra nada Dá pra baixar o segundo acerto Disso, eu acredito, hein 1, 2, 4 Era previsível O Xalan agora tem ativação De Hit no neutro Pra fazer a conversão Mais otimizada Tem a sua corrida Pra interação A partir disso Ele tem parede Arremesso comum Não encontra muita coisa Sem punição de F2 F4 entra F3, perdão Ai, 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 ai Massal Bastard Só pode com 1, 2 Corrida Launcher Joga seguro O Xane Bem jogado O Xalan agora abre o primeiro ponto Com certa facilidade Acabei que deu uma balada, hein, mano Perdeu aquele round O Xalan sempre perde o primeiro round Mas depois vem com tudo Depois lida Não pode Não pode Estádio Muito estádio E como esperado também Além do Xalan sempre perder o primeiro round As lutas com ele sempre vão pro estádio repetido Verdade, verdade Olha, esse estádio favorece muito o King Muitas trocas de tela É, porque um arremesso do King é o suficiente pra... Nossa, que... Um arremesso forte já quebra o chão dos primeiros dois estádios Estivação de hit Ei, ei Não aproveitou Ok, troca favorável agora pro cabelo Mas sem conversão de combo DF 1, 2 para arremesso comum É contestado Back sway 1 mais 2 Caraca, que defesa do Xalan Mandou bem Ai, contra-ataque Um counter mata Suficiente Para capitalizar a vida Aquele 50 de dano que ninguém espera Hum Uma troca de gentilezas dependidas Nossa, lindo Orbital Já ativa a primeira... O primeiro açoite no chão Segundo golpe de floor break Já vai garantir o chão Estende um Assiste na opção para arremesso comum Não encontra nada Ai Quebrou o chão Ai Ai, olha o dano Ele tem tornado Ele tem ativação de hit Ele tem tudo na mão dele Para fazer isso acontecer Com conversão explosiva Opta pelo Oxxame Corrida Freia Nossa Estoura o chão Estouraria o chão se estivesse vivo Mas é muito difícil estar vivo depois disso Que setup maravilhoso Cara, freou a corrida Para fazer o if punch Um round aí Para o Xalan avançar na bracket Caber com problemas Tem um para cheque da F2 Não entende nada Estende um Mais um Dois Um, dois, três Um, dois, quatro Peleão Pega o contra-ataque Pode quebrar o chão A qualquer momento Caber Tornado Hum, hum Jogado Tem ativação de hit Para fazer a extensão Ok Hum, hum Hum, opta pelos disparos Pega um disparo ali A curto prazo no Xalan Um, dois Float para arremesso Rota de sequência Ai Me larga Fudiu Bom recovery Me larga Ok Bem jogado pelo KB Uma boa reação do KB E chegamos ao fundo do poço Desse estádio Não há mais quebras Agora vira um stage De 70 metros Isso mesmo Um stage de 70 metros Que não ajuda Nenhum dos dois jogadores Que gostam muito Pode um lá atrás Dando um rolê Salve Hayashida Nas mãos do KB agora Ativação de burst Adivinha Judo Ai Não puniu Stop kick Vai pegar em float Hum, hum Hum Bom Nossa, BB3 Pegou nas costas E agora vai ficar Numa situação de risco Jogador de mina Adivinha Combrada BF1 WS4 Tem que ir se esgotando Tem jogo Ai, não tem mais Já entra o swing Vai saindo Bem jogado Pra ganhar tempo Xalan Naquele tipo de situação Ele ia ficar deitado no chão Então mesmo se ele punisse Com qualquer coisa Não ia capitalizar dano E o rejart Ia dar apenas um tapa Ia afastar Não ia entrar em ali